A bomba vai explodir a emocionalidade, o show vai começar! Mãe África, exuberante realeza de uma rica civilização que o mundo não viu Esse foi o tema da mocidade amazonense A tradicional agremiação de Guarujá mostrou as belezas da cultura africana 1.600 integrantes cantaram com entusiasmo o samba enredo da escola Foram 17 alas e 4 carros alegóricos A bomba vai explodir a emocionalidade, a emocionalidade, o show vai começar! E agora, nessa guisomba que eu vou, em verde e branco, agro-amazonense, a negritude Vem pra coroar, minha essência é a cultura popular Negro sim, negro sim, sou mais um filho deste chão E uma mãe acolhedora, uma terra promissora África África Que os olhos não virão, sente o meu coração Pulsando forte, o sangue de um guerreiro E de parte de direito é o dono da guerra Respeite-se Respeite-se Respeite a natureza abençoada E aqui misterioso que já foi minha morada Ex-se AJT Vem pra caramba para ir Magias que tá lutando aí A moça do meu patoal O meu patoal O gol da senhora das artes Por todas as partes Me faz reinar Semba Semba O jogo do terreiro De iaiai, de ioiô Põe tempero pra gozar Nosso sabor Miscigenação Lago na pele A herança de um povo Com a realidade A ilha vem nascer feliz de novo E agora Nessa visão que eu vou Em lente branco A camazolense A lente tudo Me dá coroar Minha essência é a cultura popular E agora Nessa visão que eu vou Em lente branco A camazolense A lente tudo Me dá coroar Minha essência é a cultura popular Eu sou negro sim Sou mais um filho deste chão De uma mãe acolhedora De uma terra progressora América 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 América